E pra cantar com a gente essa moda agora, quem que a gente vai trazer, Duane? Rio Negro e Solimões! Chega pra cá, moçada! É, Solimões! Cornavai Tomadona! Ei, garçom, amigo, puxa uma cadeira, vem beber uma comigo Deixa eu te contar um pouco da minha história, pra entender quando o amor vira castigo Ei, companheira, traz essa viola, bora tocar um modão Hoje eu bebo tudo misturado com paixão, tem vida mais barata, mas não presta não Um homem só chora por amor, se não tiver dinheiro pra ir lá no bar Pra curar a solidão, beber e cantar até a saideira Ai, 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 ai Um homem só chora por amor, se não tiver nem um centavo na carteira Porque pinga com limão não é coisa de milhão e alegra a noite inteira Ei, garçom, amigo, puxa uma cadeira, vem beber uma comigo Deixa eu te contar um pouco da minha história, vai entender quando o amor vira castigo Ei, companheira, traz essa viola, bora tocar um modão Hoje eu bebo tudo misturado com paixão, tem vida mais barata, mas não presta não Um homem só chora por amor, se não tiver dinheiro pra ir lá no bar Pra curar a solidão, beber e cantar até a saideira Ai, 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 ai Um homem só chora por amor, se não tiver nem um centavo na carteira Porque pinga com limão não é coisa de milhão e alegra a noite inteira Um homem só chora por amor, se não tiver dinheiro pra ir lá no bar Pra curar a solidão, beber e cantar até a saideira Ai, 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 ai Um homem só chora por amor, se não tiver nem um centavo na carteira Porque pinga com limão não é coisa de milhão e alegra a noite inteira Porque pinga com limão não é coisa de milhão e alegra a noite inteira Obrigado Rio Negro, obrigado Solibões Valeu galera Sucesso do Anidinei, saúde e paz Valeu galera Obrigado 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 Obrigado